É possível, trabalhamos, fizemos isso no segundo tempo aqui, as circunstâncias do jogo, eu aguardo a definição de dois atletas, o Douglas e o Botti, tem aspecto físico, que a gente precisa melhorar alguns atletas que a gente pensa também em utilizar e você pode mudar um pouquinho o jeito de jogar, então nós criamos ali, hoje mais um trabalho também, a gente vai encontrar aquilo que a gente entenda que seja melhor para o jogo. Como é que a gente conversa com os jogadores, principalmente diante desse jogo que é super decisivo, é aquela história, conversar muito para evitar o que aconteceu nos jogos anteriores, a questão de entrar ligado em 90 minutos, pode conversar demais, pode causar muita ansiedade, e aí você tem que equilibrar essa coisa, como é que é isso? A conversa, a correção, mostrar, orientação, ir para o trabalho, isso é função nossa, diária, está sempre esclarecendo, colocando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha que é o importante para que eles executem. Infelizmente nós saímos perdendo o jogo de 1x0, então já no início tivemos também essas dificuldades no jogo do Criciúma, já com 10 minutos você correndo atrás, então sempre isso se torna difícil, o adversário também ficou um pouquinho mais fechado, teríamos que ter mais jogadas individuais, que somente o Ricardinho tentou, teríamos que ter as sinalizações de média distância, a penetração, a infiltração, enfim, a gente cavar um pouquinho mais de falta na entrada da área, coisa que também não tenha acontecido, então nós pedimos, mostramos, fizemos a correção, eu acho que é válido as duas situações que você colocou, conversar, mostrar, explicar, ir para o campo, é isso que a gente está fazendo. Figueirense tem que vencer lá em Chapeco e fazer uma comparação entre o número da Chapecoense e Figueirense, o melhor dos gols de Figueirense foi dentro da grande área e da Chapecoense, os gols que elas mais, que são mais fortes, também foi dentro da grande área, só acho que esses gols apontam como uma coisa, assim, pode ser mais uma facilidade dentro da área de Figueirense, quando a jogada dentro de área seja mais fácil, que a gente chegou boa, ou os números às vezes também não mostram nada? Não, eles mostram, mas o que nós cobrávamos no futebol brasileiro, o que a gente vê do europeu, muito chute fora da área, primeiro nós precisamos melhorar nossos gramados, a gente tem melhorado, evidente que alguns ainda estão aquém daquilo que nós esperamos, nós vamos jogar num gramado mais rápido, a bola mais viva, mais choque, grama mais ralinha, enfim, a intensidade vai ser outra, e pode acontecer também tudo dentro da área, então a gente tem mostrado, explicado, mas nós precisamos chutar um pouquinho mais, isso a gente tem cobrado e tem trabalhado. Edilson, para você que vai ter que levar esse time para a Chapecoa, passar por uma viagem longa, qual que é o maior vilão de jogar em Chapecoa? Seria o gramado, a torcida, esse desgaste dos jogadores da viagem, para você ter um fator principal? É, hoje não é tão desgastante em função da viagem ser, nós fazemos de avião, então 50 minutos, está tranquilo, eu acho que o jogo em si, a qualidade do adversário, o que o adversário fez no primeiro turno, o seu torcedor, o clima, um jogo decisivo, um jogo mais nervoso, truncado, de todo mundo estar atento, concentrado, eu vejo a qualidade em si do jogo, esse que é o grau de dificuldade maior. O Adilson, os jogadores que você perde aí, perdeu no primeiro jogo, quem é que você lamenta mais aí, o bote, o saci e também o clube? Eu não gosto de ficar lamentando essas ausências, o futebol é coletivo, no futebol você precisa do time, evidente que a gente sabe aí a diferença que determinado jogador faz para determinado o clube e são jogadores importantes, mas eu tenho que passar tranquilidade, confiança e mostrando no trabalho, no treinamento, aí entra a questão da oportunidade. Nós tivemos alguma dificuldade em função de você ter trabalhado com o Magrão pelo lado e o Bote por dentro, nós pensamos no Helder e o Magrão a gente trouxe de novo para o meio, o Tinga entrou bem no jogo, o Maius teve também uma atuação convincente, agora vamos tentar recuperar e ver o que nós vamos fazer, nós temos até o sábado para decidir se iniciamos ou não com esses atletas. Você disse que o... espera o Douglas pelo Bote, então o saci está fora, né? É, o saci praticamente fora de jogo. Oi Gilson, com essas lesões em cima da hora, com o Douglas e com o Bote, você trabalha já com o outro plano, além da que eu tive que trabalhando, pensando já na possibilidade de acontecer uma lesão em cima da hora? Não, eu criei um trabalho, aí hoje nós temos mais um, então você vai mostrando, você tem trocas que acontecem durante o jogo, situações que podem acontecer, expulsões, enfim, uma série de coisas que você vai mostrando, explicando e orientando aí para que a gente faça durante o jogo. Tchau. Tchau. Tchau.